Vai, dá outro beijinho daqui, vai. Vai? Sim, ó. Vai. Dá um beijinho. Tá fazendo a live? Não, eu não tô gravando vídeo, dá uma pausa. Vai no YouTube, rapaz. Vai, um beijinho, outro beijinho. Vai, dá um beijinho. Oxi, tô rompendo os cabelos. Minha gente, essa menina. Arrancou os cabelos, velho. Essa menina é muito forte. Tá com costeira na bunda, tá? Costa essa bunda, costa. Costa essa bunda. Ih, costeira, velho, de metade. Ô, coisa mais gostosa. Tu tá arrancando o cabelo, hein? Tá com raiva. Meu Deus, essa menina tá com raiva. Puxa o cabelo assim, ó. Ô, Deus, essa menina, mano. Música perucão. Ô, meu amor, ficou feio. Gostei, ó. Agora tá bonitinho. Tá bonitinho agora, tá bonitinho. Ô, meu amor, quando me manda, deixa o foco e mandar aí pra Deus. Canta com essa desgraça dessa música, satanás. Ai, galera. Se eu fosse com freio, fala. Ó, tchau. É minha. Tchau. Tchau.